Você... O que que você assistia quando você era criança, quando você era adolescente pra te despertar isso? Malhação. Por isso que eu queria... Eu assisti Malhação do Pedro e da Júlia, que era o Henrique Castelli. Com 40 anos fazia uma adolescência de 18. Ele tinha um cabelinho aqui, ó. É, eu lembro disso. Os caras doí da Malhação, né? Óbvio que não ia passar. Tinha da Marjorie este ano também. Vagabanda. Da Vagabanda. O Cabeção. O Cabeção, pô, eu fiquei chocado. Porque eu tava lembrando a Malhação, aí a motorista que vocês mandaram pra me buscar da Record falou assim Ah, você viu os vídeos do Cabeção? E nisso eu tava pensando em Malhação, tipo, um dia antes. E eu falei, nossa, mas o que aconteceu com o Cabeção? Eu não sei como a gente entrou no assunto com o Cabeção. Aí eu fui atrás no carro agora, vindo pra cá. Ele tá passando por um momento difícil, né? Eu fiquei chocado, mano. Ele abriu uma live e simplesmente... Ameaçou o pai. Falou assim, eu não quero ser internado. E se vocês verem me internar, eu vou matar meu pai porque eu prefiro ser preso. Foi isso que eu entendi. Aí eu falei, caramba, essa é a hora que talvez precise ser internado então, né? Eu lembro que ele gravou. Pra quando ele melhorar, ele falar, pô, que loucura, mano. Mas ele já tá nessa há um tempo, né? Eu lembro que ele gravou com a gente, Pânico, já era meio... Ah, ele gravou Pânico com vocês? Eu não lembro que quadro que era, era... Não lembro, mas ele ficou um tempo... Fizemos clipe pra ele, um monte de coisa. Ah, eu não lembro. É. Cabeção, salve pra Cabeção. E ele tava de boa na época? Não, né? Pra tá no Pânico, você não podia tá muito de boa. Mas voltamos. Já viu alguém de boa no Pânico? Eu não lembro de ninguém. Você era o mais tranquilo. E eu olhei lá que já não era aquelas coisas. Eu lembro, pô. Eu lembro de várias de boa. Mas eu... Você tá difícil de lembrar. É. Malhação, eu era muito fã do Professor Afrânio. Lembra do Professor Afrânio? Professor Afrânio. Não lembra dele? Professor Afrânio. É um clássico. E Dona Vilma. Dona Vilma! Lembrei. Dona Vilma, eu lembro. Professora Afrânio, cadê? Dona Vilma. E tinha um que começou a fazer vários filmes gringos, filmes americanos. Professor Afrânio. Ele! Ele! É ele! Professor de ideologia. A gente tá falando da mesma pessoa. É da mesma pessoa. Esse cara fez o filme do Denzel Washington. Ele fez um monte de filme. Ele é foda. Ele apareceu de gangster, que tinha sequestrado. E o Denzel Washington chegou lá e eu falei, mano... Que filme ganha esse? É um que ele vai atrás da menininha que foi sequestrada. Que é a... É loirinha? É... Sede de vingança. Sede de vingança do Denzel Washington. Ele é contratado pra ir atrás da menina de um ricaço que foi sequestrada. E aí no final foi o próprio ricaço que sequestrou a menina. Gringo. Gringo. Ah, professora Afrânio. E aí o cara tava lá. Gringaço. Ele aí põe... Cara, o Denzel Washington chega pra bater nele, pega ele assim. Falei, é isso. Dá malhação pra contrastar com o Denzel Washington. Do Gigabyte a Hollywood, hein, professora Afrânio? Do Gigabyte a Hollywood. E a gente nem tava ligado. Por quê, mano? Story, Insta, tudo, a galera não postava. E o Pasqualete? O Pasqualete. Odiava o Pasqualete. Odiava o Pasqualete. Pasqualete. Muito chato. Cadê o Pasqualete? O Pasqualete era de matemática, né? Todo mundo eu penso no professor Girafales, mano. Tô coelhando na cabeça. No Pasqualete? Professor Pasqualete. Eu penso sempre na cara do Girafales. E ele tinha um romance com a dona Bruna. Ah, o Pasqualete! Caraca! Tchau, tchau